Mulecada, hoje a gente vai fazer um Gun Game Cartoon. Vocês podem ver que tudo em volta é cartoon, inclusive a gente. Todo mundo tá cartoon agora, ó. Tá maluco? Só que é grande esse mapa, hein? Vocês já se viram aí? Já se encontraram? Não. Não. Já encontrei um pato aqui. Tô louco. Não sou eu, graças a Deus. Eu já morri. Nossa, é mó da hora, ó. Nossa senhora. Era eu? Bato o Paulinho? Manas. Ó, o Paulinho quer guerra, gente. Eu não vou matar ninguém, só vou matar o Paulinho agora. Vem aqui, Paulinho. Vem pra trás aqui, ó. Seu cocô. Aonde que você tá? Nossa, engraçado é eu tentando construir aqui. Pode vir, meu pato. Tô te vendo. Mano, quem que é esse marshmallow croto? Sou eu. Eu te odeio marshmallow. Pode vir que eu tô achando fácil. Você nem matou, Paulo. Olha aí. Olha aí. Olha aí. É, você pegou cocô. Você nem foi mano a mano. Ah, não é possível. Me acertaram. Tá fugindo. Por moleque. Eu precisava, cara. Ixi. O que é isso? Esse mapa é muito grande. É esse que é bem grande. É o Lucky, esse cocô? É. Eu tentando aproximar de você, ser de 12 é de Scar ainda. Que horror, mano. Ah, mano. Esse arma é horrível, velho. Ah, é bravo de carro de mão, né? E eu que não consegui ser de Scar ainda. Sério isso, cara? Sério, triste. Mano, eu não tô vendo quem tá me atirando. Ai. E aí, Paulo, seu lixo. Nossa. Mano, eu não consigo atirar. Mano, essa besta é horrorosa. Pô, era pra matar ou trocar? Uhum. Matei o Lucas. Eu matei. Ah! Nossa, matei o Johnny ainda. Não, o problema é que eu roubei a arma de alguém agora. Que saco. Não, você evoluiu. Você evoluiu a arma. Cadê? Mas veio pra uma pistola ruim. E aí, Paulo? Briga de cego? Nossa! Só ela é leve. Sai dessa mundiça. Sai, Garou! Ah, mano. Os caras não deu, velho. A Carol ficou me seguindo, mano. Eu te odeio, Carol. Ai, que mentira. Morre, cara! Deixa eu ver. O que é o marshmallow? É eu. Oi, Johnny. Obrigado. O Leco não vai sair da base, mano. Ele não vai sair da base, mano. Ele não vai sair da base. Não. Tomara que ele não saia mesmo. Tomara que ele não saia mesmo. Tomara que ele não saia mesmo. Nossa, Luquinha! Luquinha! Eu te adoro! Eita, bexiga! Johnny! Eu te adoro mais ainda! Filha! Filha da mãe, velho. Ah, eu só gosto dos caras que são muito. Ah! Que leco! Oito negros. Sai daqui, inferno! Valeu, Paulinho! Eu te adoro! Tá, mano! Tô te destruindo! Tô te destruindo! Nossa, Johnny! Tinha de dobro que conseguiu me matar, seu cocô! Aham. Nossa, Leco! Eita! O Leco agora se empolgou. É. Nossa, começaram eu, velho. Foi você que levou dois tiros de pistola na pinha aí? Vem, Edu. Vem, Edu. Não sei, cara. Se não consegue matar ninguém, talvez você nem enxergou em mim. Ai, ai, ai. Olha! Nossa senhora! Tem que tomar em cima. Ah, Edu, você tá ali, é? Porra, Leco! Não é possível! Eu fritei os dois, velho. E não morreu nenhum. Paulinho, boa não morre pra ruim, Paulinho. Boa não morre pra ruim. Mano, que tristeza, mano. Eu fritei os dois. Tá, né, moleque? Quem tá atrás de mim? Tá! É uma pilantra. Chamada... Ah, não é possível, velho! Ah! Você quer brincar aí? Tchau, Johnny, seu pilantra. Que horrível essa arma. Dei três tiros ali, você não morreu, mano. Não perguntei pra você. Segue sua vida. Ah, matei você, Lucas. Ah, pelo menos que eu roubei tua arma. Não! Morrer Paulinho é uma desonra pra mim. Ah, não morre... Mano, não morre, velho! O Leco ficou bravo. O Leco, sim. Oh, é tipo assim, é o último peido pro cara morrer e não morre. Caramba. Não, essa arma não tira em nada, velho. Oh, deixa eu matar alguém pra roubar a arma aí. Nossa, aleluia! Ah! Que arma ruim. Ô Leco, você gostou dos tiros das costas aí? Pô, você já fez quantos kills aí? Não sei, cara. Não tô nem contando. Acho que são 15 kills só, hein. O Edu tá com 12. Nossa! Olha o que você tá vendo, 12. Põe M aí, pra ver o mapa, daí tu vê a... Nossa, tu jogou na cara! Jogou na cara! Jogou na cara, Paulinho! Favou o Carol. Obrigado! Alguém tem quantos kills tem aí, por favor. Aaaaaah! Vai! Não, Johnny! Não! Pelo menos não foi ele, Edu, ó. Realmente, Johnny, obrigado. Ah, não. Obrigado, Johnny! Não é possível. Quem que foi o safado que roubou minha kill? Foi eu mesmo. Vem me pegar. Nossa, eu só quero uma 12, velho. É tipo uma espingarda. É. Nossa! Toma! Como assim, velho? Era 12? Não. O que que era? Era... Você me matou assim de rifle. Mano, o Luquinha não morre, velho. Que ódio! Pô, você tá onde que é? Descartes? Não, é... É tamborzinho, tamborzinho. Nossa, mano. Morri de costinhas. Morreu pra mim. Então, mas a costinha que te ajudou. Não, eu que matei. Não foi, não, Luquinha. Ô, Luquinha, você tem que ver. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Não foi eu, não. Cara, quando troca a arma é o que mata. É assim que funciona o jogo. Eu sei, Edu, mas eu pensei que tinha trocado. Na hora. What? Sai! Miserável! Obrigado, mano. Ô, Leco, eu não ia conseguir sem você, cara. Essa pistolinha aqui tava mexendo o saco, mano. É, eu sei. Eu sou o rei das assistências. Eu vou pegar tudo coxinha agora. Eu também vou pegar tudo coxinha agora, não tô nem aí. Eu vou pegar tudo coxinha agora, né? Eu vou pegar tudo coxinha agora, né? Eu vou pegar tudo coxinha agora, né? Eu vou pegar tudo coxinha agora, sério? O que que tu define ser coxinha, duro? Você vai, você vai ver, você vai ver. Você é coxinha e canto. Ah, coxinha, ele já tava fazendo antes, já. Ah, não, ele deixou muito coxinha, hein? Nossa, cara. Nossa, de novo essa arma, velho. Cê vai ver agora como você é o pilantra. Tá, vamo ver agora. Ah, eu sei o que você vai fazer. O que? Ah, eu sei muito bem o que você vai fazer. O que que eu vou fazer? Você não sabe nada. Mano, são uns caras de cor. Oh, o Luquinha é muito ruim, Luquinha. O Luquinha é só minha, o Paulinho. Mano, você tava sem escudo e agora apareceu escudo. É porque eu matei a Karol. Eu tô com a Karol então. Dá um delayzinho então, né? Nossa senhora! O que? Aê, Edu, o que é isso? Ah, é assim que ele quer ser mau. Ele já tá esperando ali onde a gente nasce já. Com certeza, né, Karol? Você acha consciente que você vai nascer? Nasce aleatório. É. Agora ficou brava e ela acabou, então tá. Pô, Paulinho, você se matou, velho. Ô, Luquinha, não sei não, mas eu acho que aí embaixo tá muito quente. E aí, o Lucas tá escondido? Não. Não, porque ele tá com seis quilos só. Ele tá com 22. Nossa, mano, que raiva! Ô, Leco! Vai cagar, ô! Seu traíra! Ah, não é possível! Vem. Por que tem os dois morreram aqui na minha frente? Eu matei, matei o Leco. Mano, eu tô com uma arma que tipo assim, ó, não mata ou não tira. Ah, que ódio! Nossa! Cara, eu tô miando todo mundo dos outros matas. Miando todo mundo dos outros matas. Isso chama ser ruim, ô, Lucas. Ai, do... Cadê você? Vamos procurar. Pra você ver que você vai fazer um desafio aí. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Aqui dentro, comigo. Carol Stark, cadê você? Obrigado, Karol! Ó, a Karol caiu certinho! A Karol... A Karol caiu certinho! Eu não conseguia matar! Eu levei ela pro buraco ali e falei... Ah! Ah, essa arma é muito ruim! Uh! Ferrou! Esqueci até o nome dela. Nossa, descarregou muito rápido essa arma, velho. Nossa, Leco, faltou um tiro, mano. Nossa, eu tô... Tô fazendo uma briga de cego aqui, velho. Nossa, ele me encurralou na parede, velho. E não foi nem você que matou, você só miou também. Olha isso, velho. Eu não mato ninguém, só miu, velho. Nossa, saí dessa arma sem querer, velho. Não vem aqui, Leco. Deixa eu pegar a tua arma. Você não pega a arma, Karol. Você só troca. Não, mas toda vez que mata alguém, ela troca. É, mas não é que você pegar a dele. O que é isso? Nossa, caí, caí morrendo. Mano, o que que eu vou fazer com isso agora? Qual tu tá? Fazer os outros dançar, granada de dança. Deve dar, deve dar pra bater com a caneta, não dá? É, então. Não? Ou dá? Ah, dá sim. Nossa senhora! Nossa, Paulinho. Que raiva. Nossa! Olha aqui, Paulinho! Eu tô com ódio desse jogo, você não tá ligado? Caramba, velho. Que doideira. Cadê as pipo? A mapa é muito grande, velho. Meu Deus do céu. Não, Luquinha, é que você morre sempre. Eu vou matar assim que é melhor que essa minha arma, eu acho. Sai Carol, sai Carol! O Paulinho vai me matar! Ah, o Paulinho ganhou, mano, eu não tô crendo. A Carol me prendeu, o Paulinho começou a me arrebentar. Eu iria no clássico agora. Qual é o clássico? Vamos no clássico agora, Leco? Nossa, o que eu dou as assistências? Bora! Paulinho, esse aqui é o nosso mapa clássico, mano. Aqui você não consegue ganhar de nós. Aqui é o nosso mapa clássico. Cuidado, Edu. Aqui você pode ser coxinha, você pode ser o que for, mano. Cuidado que você tá falando, Edu. Cuidado é pouco aqui, cara. Tem noção, quando eu surgir, eu já matei o Lucas? Ah, mas você tá me dando muito difícil, né, Carol? Ah, não, pra mim. Nossa senhora! O Paulinho tá de hack, hein? É, o Paulinho tá... alguma coisa. Esse aqui é o nosso mapa clássico, Paulinho. Esse aqui você não ganha de nós, não, mano. Ué, são cinco contra um? Mano, não acertei um tiro, não sei, Edu. Eu sei, eu vi. Graças a Deus. Nossa senhora, tinha dois juntos cada lado. Agora o bagulho é louco. Você tá vendo que o Paulinho tá nem perto do ranking, né? Aqui eu tô achando bem fácil, mano. Ah, mano, não é possível, mano. Não é possível. Mano, eu acho que tem algum... como que fala? Alguma gravidade aqui, diferente. Que eu não acertei o tiro nesse game game, velho. É, é. Leco, deve ter alguma coisa assim. É bizarro, velho. Oxi, eu não gostei dele. Acho que eu já peguei antes dele, cara. Sabe qual é o nome dele, esse negócio aqui, Leco? É... ser ruim. Game game do ranço. Caramba! Paulinho tá na frente, gente! Não é possível! Eu não tinha visto! Paulinho tá de hack, velho. Certeza. Ah, para de churro, Leco. Caramba, não é possível. Meu filho não é piloto. Sai, Edu! Nossa! Ah! Filho da mãe! Não, Leco! Que ótimo! O Leco tá na frente, velho. Não é possível. Tá tudo errado esse game game hoje. Ah, Paulinho tá na frente. Ah, Paulinho tá na frente agora. E eu tô atrás, Paulinho. Aqui, ó. Meu cocô. Ai, cara. Que churro! Chato, hein. Ah, não, Paulinho. Tá com alguma coisa aí. Tá com alguma coisa. Caralho, um tiro em mim e morri. Nossa, mano. Não deu agora, não deu. Bom, tá dando sorte não, velho. Tá dando sorte não. Nossa, quase levei o Paulinho, velho. É, quase, Leco. Quase. Ia fazer dupla. Dupla cena. Dupla. Ah, não é possível. Não é possível. Paulinho tá de hack. Pode vir, Leco. Pode vir que o pai tá puro. Cadu? Ai, cara. Eu não consigo matar ninguém com essa arma, velho. Calma. Pode vir que o pai tá puro, filho. Nossa! Vai morrer de novo, velho. E eu também. Ah, não acertou. É, Luquinha. Nas costas assim, cara. O Paulinho, ele já saquei a jogada dele, Leco. Ele vai lá, tem dois brigando. Ele vai e foca no mais fraco, depois mata o outro. Mentira. É isso que ele faz. Para de choradeira. Para de choradeira. O Leco morreu aqui na caruda aqui pra mim. Não, mas o Leco é ruim. O Leco, o Leco... Ah, não, Leco. Não, velho. Eu disse pra ela atrás do Luquinha. Ela vai pegar ele. Ah, não foi o Edu, não. Que leco. Ah, fiquei enroscada na... Droga. Nossa, mano. Olha isso, velho. Agora eu quero ver, Paulo. Você viu, né? Eu te vi, Pilata. Eu tô com raiva agora. Eu tô com raiva. Eu lá tirando a luta bem boa com o Edu. Vem o Paulinho. Eu? Luta boa, Paulinho. Você tava escondido? Ele também tava. Ah, cara. Clica esse mouse. Ah, não é possível. Sorte sua, Paulinho. Sorte sua. Ah, mas não dá, velho. Você só vê com um pulo na meia. Efeito dominó, hein. Um caiu ali e o outro... Eita, bichinho. Eita. Tinha um lá embaixo. Eu tive que ir pra cima, velho. Tinha um lá embaixo. Ai! Que susto! Mano, cadê o povo aqui? O Paulinho tá com 170, mano. É 200 pontos, gente. Ele vai ganhar. Não vai, não. Vai, cara. Nossa. 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 Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Ainda bem que tem outro sniper aqui. Nossa. Sai daqui, Edu. Vem, Leco. Vem, Leco. Vem, Leco. Para, velho. Para. Ai, que droga. Essa aqui tem que mirar, velho. Ah, Johnny. Nossa. O que foi isso? Edu? Quem que foi? Foi o Johnny? O Edu está de camper ali, cara. Mano, tu de sniper, velho. Tá um horror. Eu também. Nossa. Agora que eu acerto o campeonato. Eu vou morrer. Não vai, não. Não! 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 Você tá louco. Ó, o Paulinho ganhou duas, mano. Sacanagem da canada nessa cara, hein. Pelo amor de Deus. Tchau, 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 tchau.